oi 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 e Clinton oi 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 Aí ela dá uma olhada aqui, depois que nós tirar nós mostra aí se tem alguma coisa. Vamos dar uma olhada aqui ali, ver se não é o mesmo. Na boa. Aqui, celular tá? Vamos dar uma olhada, se tiver alguma coisa, nós mostramos aí. Aí galera, nós caçamos bem aqui e o cachorro já deu um teste aqui. E aí? E aí? Cua! 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 Bora! Bora! Isso aí pede o que? Você despegue um pouco aqui. É aquele ali, ele nem é reto aí. Aquele ali nem é reto, essa altura. Aí, ó. Ele pede que tá na ficha. Trabalhoso. Tá na ficha? Cua! 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 Tá gravando? Não tô gravando. Aí ó. Ó, tá com medo das piadas. Ó. Eita! Cua! Posso ir embora? Vamos lá, deixa as piadas aí que não podiam não reem buscar a rua. Aconteceu uma equívica. Vambora, indifíduo. Diabo, deixa tá aí com medo de pegar ferroado. Cua! Olha aí. Não vai lá, não está mais aqui. Não vai lá, tá certo? Não vai lá, tá certo? Cua! Tá pequenininha, né? Não vai entrar lá também da ficha, não? Tá vazio, cara. Olha! Tá vazio, cara. Tem nada acelera aí? Tem não. Tem nada, né? Não. Vai pegar tu, tá passeio. Só seca, 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 seca. Total. Tem nada. Tá nem mexer não, né? Só mexer. 首 botar como alívio,たい스. Tem nada. Não tem nada. Só fio, parem. Escapa do meio. Só tem fio. Só tem fio. Descadar aqui, né? Descadar aqui.